Ovinho dos teclados Bora balançar O canal GKG No Youtube O moral de Paratinga Vai O seu planeiro tá tocando, veja só a animação Aninha dos teclados, agitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Luchinhado na sanfona, vai até o sorra e a roupa Tá gostoso e agora eu vou falar Ovinho dos teclados, tô chegando pra ficar Alô meu amigo, Adaiuto Pereira, AP Produções Essa nossa, meu patrão Sanfoneiro tá tocando, veja só a animação Aninha dos teclados, agitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Luchinhado na sanfona, vai até o sorra e a roupa Tá gostoso e agora eu vou falar Ovinho dos teclados, tô chegando pra ficar Procuro entender, por que agiu assim Chutando de mim, chutando de mim Matando o nosso amor Sem explicação, bastiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Ovinho dos teclados Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender, por que agiu assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agiu assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Foi tudo verdade o que você me falou Foi só ilusão, nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender, por que agiu assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agiu assim Procuro entender, por que agiu assim Judiando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Eita, trevão, só modão apaixonado Morindo os teclados Pegou meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, eu cheiro o travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro E agora eu choro De saudade de você Vem meu amor Pros meus braços aquecer Me deu a chance Quero estar perto de você Vem meu amor Sem você não sei viver E agora pra cantar comigo Eu convido os chonados do forró A nova revelação do Brasil É isso aí meu parceiro Jorginho Mãe do chão de chonar no forró É sucesso Música Com meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, eu cheiro o travesseiro Acabar com a vida minha, ela deixou uma calcinha, pendurada no banheiro Agora eu choro, de saudade de você Em meu amor, os meus braços aquecer Me deu uma chance, que a gente tá perto de você Em meu amor, sem você não sei viver Agora eu choro, de saudade de você Me deu uma chance, que a gente tá perto de você Em meu amor, sem você não sei viver E aí E aí E aí Bonito, os teclados E essa moda eu quero oferecer pra todos os contratantes do show no Brasil Bonito, os teclados Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado E eu a esperar Tem um gato nesse quarto escuro Querendo falar A lua que eu estou sofrendo Saudade, eu estou morrendo Lua pra lá vai contar Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Que saudade dela Diga se ela não voltar Ou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Ou me acabar Sou louco por ela E agora eu convido pra cantar comigo essa moda apaixonada Eu abro a janela e vejo a luz do luar Eu vejo o céu iluminado Eu a te esperar Trancado nesse quarto escuro Querendo falar A lua que eu estou sofrendo E de saudade estou morrendo A lua pra lá vai contar Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Que saudade estrela Diga se ela não voltar Ou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Diga que eu estou sofrendo Digo que eu estou sofrendo Diga se ela não voltar Ou me acabar Sou louco por ela Valeu meu parceiro Roninho dos Teclados Obrigado pelo convite Valeu meu amigo Gino dos Teclados Ui! Roninho dos Teclados Só tô molim, molim Se tem cachaça, é porro e vaquetada Todo mundo agora na cachaça arroada Tá todo mundo agora no porro, vem brincada Tem lourinho, tem molina, tem mulher pra todo lado A moda agora é o porro do venerado Vem dançar agora com o roninho dos Teclados Só no miudinho, só no miudinho Só no miudinho, ela pescou pra mim Só no miudinho, só no miudinho Só no miudinho, molim, 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 molim Só no miudinho, só no miudinho Só no miudinho, ela sorriu pra mim Só no miudinho, só no miudinho Só no miudinho, molim, 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 molim E agora eu quero ver essa mulher, ela agora solta o mole, mole, mole E quem sabe dança, quem não sabe, solta a lança, meu patrão É a pisadinha do rolinho Se tem caçaça, forró e bacalhada, todo mundo agora na caçaça voada Tá todo mundo agora no forró do que indicado Tem loura e tem morena, tem mulher pra todo lado Amor da Nora é o forró do venerado Vem dançar agora com o maninho desnegrado Só no miudim, só no miudim, só no miudim, ela piscou pra mim Só no miudim, só no miudim, só no miudim, molim, 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 molim Só no miudim, só no miudim, só no miudim, ela sorriu pra mim Só no miudim, só no miudim, só no miudim, molim, 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 molim O livro dos teclados Essa não quer era E no forró uma bagunça de marão Pra todo mundo sendo molim, molim Uma pegou uma novinha do canto Saiu as mãos no forró do mundinho E de repente se abriu com sincero O agarrado vem dizer sim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei né Tu tá doidinha tá, tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei né Tu tá doidinha tá, tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe que aqui tem E no forró uma bagunçada Tá todo mundo dançando molinho, molinho Uma pegou, uma novinha no canto Saiu as mãos no forró do Nilzinho E de repente se abriu com o seu O agarrado vem e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe que aqui tem Bolinho dos teclados Agora balança legal Bolinho dos teclados Um abraço aí teu amigo Tô e show Produções e eventos em Arraias Eu vou te deixar doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Sou o seu amor Por que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui Perdi na sua mão Me apaixonei A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama preferir Meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Bora balança legal Bolinho dos teclados Ao rio Sou o seu amor Que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui Perdi na sua mão Me apaixonei A primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz Por você eu faço tudo Você é tudo pra mim É a mulher da minha vida Minha dama preferir Meu pedaço e o do mundo Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Eu vou deixar você doidinha Vou sim Vou te levar pra cama E te chamar de beijinho Eu vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado Quero você só pra mim Boninho dos teclados Eu estou apaixonado Loucamente por você Você é minha menina Só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina Seu olhar me conquistou Sua boca me domina Você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Você é meu grande amor Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Loucamente por você Você é minha menina Você é minha menina Você é minha menina Você é meu grande amor Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te amo Vou tempo que for Menina eu te amo Menina eu te quero Menina eu espero Menina eu espero Você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo Eu grito seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo, eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Hoje eu chorei, amor, chorei Hoje eu chorei, amor, chorei Eu não consigo te esquecer Sonho contigo Te esquecer eu não consigo Eu grito seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Seu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor Não tem jeito Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Se a mulher é feita mesmo da costela Eu agradeço Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Todo dia Todo dia acordo cedo Pego um bolsão lotado O patrão de cara Pia diz que eu tô atrasado Tenho que fazer serão Pra vidinha melhorar Quando pego Faz me rir Me dá vontade de chorar Se a mulher é feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Vizinho de carro novo Sempre na churrascaria Enquanto lá em casa Come ovo todo dia Aluguel tá atrasado Tanta coisa pra pagar Ainda vem sal de conhado Querendo me visitar Se a mulher é feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Se a mulher é feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Já que deixaram Vou soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Já que deixaram Nós soltaram a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha A gente ganha o jogo A gente ganha o jogo na garganta O povo canta Quando a gente canta Já que deixaram Nós soltaram A voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltaram A voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta Quando a gente canta Já que deixaram Nós soltaram A voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltaram A voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Boninho dos teclados E essa é pra beber e chorar Aguenta coração Desilusão Uma decepção Coração ferido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir Do mundo de dor Ter tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui E essa vai pros corações Que tá só Cando por amor Chora até Desilusão Uma decepção Coração ferido Nada tem valor Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu fui com a solidão Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Música 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 Música